É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Paulo está sendo oprimido, açoitado em Jerusalém. Este é o contexto, e se prossegue dizendo como segue. E, citando Paulo, os olhos no cinédrio dos judeus, disse, Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca, Carlinhos, esmurrassem a boca de Paulo após ele ter feito esta declaração. Tenho andado com boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Então, o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca, pá! Então, disse Paulo ao sumo sacerdote Ananias, Deus há de ferir-te, parede branqueada, pintura de hipocrisia. Tu estás aí, sentado para julgar-me segundo a lei, e contra os ensinamentos da lei, mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram ao lado de Paulo, Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, Ah, não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito. Não falarás mal, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Santa ironia. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus, um partido religioso e uma seita, que não cria em anjos, nem em espírito, nem em ressurreição, e que a outra parte do Sinédrio era composta de fariseus, Esses legalistas, pitbulls, que nos evangelhos perseguem a Jesus de dia e de noite, e na vida de Paulo, não lhe dão trégua até a morte? Sabendo Paulo que o Sinédrio estava dividido, que o Congresso religioso-político de Israel estava assim dividido, exclamou com intenção indivisionista de provocar entre eles uma seneuma. Varões, irmãos, eu sou fariseu. Tomou um lado. Filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu estou aqui para ser julgado. Aí pronto. Ditas estas palavras, com toda a esperteza sábia de Paulo, levantou-se grande dissenção entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque a religião é raivosamente canina e previsível. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, e Paulo puxou logo esse assunto. Também declaram não haver anjo nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. houve, pois, houve, pois, grande gritaria e vozeria na Assembleia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, alguns eruditos fariseus, contendiam, dizendo, não achamos neste homem mal algum, só porque ele advogava a causa da ressurreição. Vocês vejam que a loucura é sempre a mesma, a insanidade da religião é idêntica. Não achamos deste homem mal algum? E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, a briga entre os partidos, dentro do cinédrio, enquanto Paulo quieto se recolhia, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirassem a Paulo dali e o levassem para a fortaleza Antônia. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, Paulo, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anatema, sob um juramento de maldição caso não concluíssem o voto feito, isso significa estar sob anatema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata, estes, indo ter com os principais sacerdotes e com os anciãos, os presbíteros do cinédrio, disseram, juramos sob pena de anátema de que o juramento se volte como maldição contra nós, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Isso, consagradamente, adeus. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o cinédrio, que vô-lo a presente como se estivesse para investigar mais acuradamente a causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo no trajeto. Foi isso que eles propuseram, entre eles, no cinédrio, essa conspirata. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza Antônia e de tudo avisou a Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões da fortaleza, disse, leva este rapaz, que é meu sobrinho, ao comandante, porque ele tem uma coisa muito importante a comunicar-lhe. E tomando, pois, o sobrinho de Paulo, levou-o ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse a tua presença este rapaz, pois tem algo importante a dizer-te. Tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe, o que tu tens a me dizer? Respondeu o rapazinho, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de haver uma nova inquirição mais acurada, mais pormenorizada a respeito dele e do que ele pensa. Tu, pois, não te deixes persuadir quanto a este fato, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não matarem e agora estão prontos esperando a tua promessa. Se tu liberares para essa nova inquirição fora da fortaleza ele será assassinado. Então, o comandante despediu o rapaz recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando dois centuriões, ordenou tende de protidão desde a hora terceira da noite, desde as três da manhã, duzentos soldados, setenta de cavalaria e duzentos lanceiros para irem até a cesareia marítima, no litoral. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta a Félix nestes termos. Cláudio Lízias, que era o nome do comandante, ao excelentíssimo governador Félix. Saúde! Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo cientificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao cinédrio deles, dos judeus, e verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde! Os soldados, depois, conforme lhes foi ordenado, tomaram a paulo e durante a noite o conduziram até a antipátrade. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele até a cesareia, os quais, chegando à cesareia marítima, lhe entregaram a carta ao governador Félix e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província era ele e quando soube que era da Sicília, disse, ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes, naquele lugar grandiosíssimo. Cinco dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com anciãos presbíteros do povo e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Mas é isso que leremos amanhã na nossa leitura do novo testamento de Carreirinha para mim e para você. VNVTV O canal é você. VNVTV O canal é você. O canal é você. O canal é você. Legenda Adriana Zanotto